Recursos por meio da doação do Imposto de Renda de Contribuintes já começaram a chegar a entidades aqui de Humoarama. Nesse momento as entidades podem conseguir recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Francisco Bock, que é coordenador da campanha Fica Leão, do Conselho de Desenvolvimento aqui de Humoarama, vai explicar para nós agora quem que consegue nesse momento esses recursos, Francisco. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos. Esse é um momento de muita alegria porque durante todo o período em que a gente fez a campanha, tinha por objetivo exatamente essa oportunidade, que é que os recursos que foram angariados, tanto em 2023 como em 2024, pudessem chegar às instituições. Só fazendo um breve relato, Rômulo, o Conselho de Desenvolvimento de Humoarama se engajou nessa campanha, o Fica Leão, a partir de 2023. Em 2022, a arrecadação total, tanto do fundo da criança e adolescente, como do fundo do idoso, em 2022 foi arrecadado 230 mil reais. Então, na campanha de 2023, o Fica Leão se envolveu, o CDU se envolveu, e nós arrecadamos 460 mil reais. Em 2024, a arrecadação foi para 560 mil reais. E esses recursos estão chegando às entidades. Já estavam no Conselho, já estavam na conta do fundo, tanto da criança e adolescente como do fundo do idoso. E agora, semana passada, a Secretaria da Assistência Social, através do Conselho da Criança e Adolescente, disponibilizou um edital de 780 mil reais para as entidades de Humoarama se habilitarem, para que cada uma pudesse receber até 27 mil reais. Então, todas as entidades que estão credenciadas junto ao Conselho da Criança e Adolescente vão poder ter acesso a esse recurso para as suas entidades. Não se limitando apenas ao fundo da criança e adolescente. Nós temos em Humoarama somente uma entidade que pode se habilitar a receber recursos das destinações do Imposto de Renda, que é o Lar Santa Faustina. Então, o Lar Santa Faustina já se habilitou para receber 200 mil reais também das destinações para investir no seu refeitório. E foi liberado mais 144 mil reais para o Lar Santa Faustina, para que eles pudessem comprar uma picape, cabine dupla, e a diferença para equipamentos para o Lar Santa Faustina. Então, a gente mais uma vez vem agradecer a todos os contribuintes de Humoarama que fizeram a declaração no modelo completo, tanto 2023, 2024, e que gentilmente fizeram a destinação. E esse recurso já está sendo disponibilizado para as entidades. Graças a essa ação dos nossos munícipes, dos nossos contribuintes de Humoarama, esse recurso que poderia ter ido para a União, ficou em Humoarama e agora está chegando às instituições. Então, essa oportunidade que você nos concede para o Conselho de Desenvolvimento de Humoarama, a gente fazer essa prestação de contas, porque a gente vem pedir, gente, faça uma destinação. Agora a gente vem dizer que esse recurso está chegando às instituições. Francisco, é importante que os contribuintes tenham essa conscientização, porque a cidade tem capacidade de aumentar muito mais essa arrecadação e cada vez contribuir com mais entidades. Com certeza, Romulo. Nós temos um potencial muito grande. Em 2024, o nosso potencial de arrecadação era 7 milhões. Nós recebemos, nós seguramos 6% desse valor. Então, agora, em 2025, a gente já, de antemão, convida os contribuintes de Humoarama, em especial aqueles que vão fazer a declaração no modelo completo, que já se programem para fazer a destinação novamente. Para que a gente possa, em 2000, esse recurso começa a chegar para os fundos a partir de agosto, setembro. Então, a destinação foi feita, começou em março, foi até maio, e o recurso chegou agora em setembro, final de setembro, início de outubro. E a Secretaria da Assistência Social, que tem a gestão junto com o Conselho da Criança e Adolescente, junto com o Conselho do Idoso, para fazer a gestão desse recurso, então já disponibilizou esse edital para que as entidades possam ter acesso. Certo. Francisco, muito obrigado pelas informações. Conversei, então, com o Francisco Bock, que é coordenador da campanha Fica Leão, do Conselho de Desenvolvimento de Humoarama, que repassou informações importantes, então, dos recursos que as entidades vão começar a receber por meio da destinação do imposto de renda. Romulo Grigoli, para o P Notícias. 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 Romulo Grigoli, para o P Notícias.